O projeto Vozes da Capoeira Tem como objetivo dar voz aos mestres de capoeira do Mato Grosso do Sul Que vão falar um pouco da sua história pessoal E principalmente sobre a capoeira e sua visão Diante do que nós vivemos no mundo da capoeira Eu sou o Marcos Vinícius Campello Sou o gestor do projeto Que é incentivado pela lei Aldir Blanc Então hoje a gente está aqui pessoal Para o nosso segundo podcast A gente vai estar aqui com o mestre Barnabé, meu amigo Mestre, faça uma apresentação aí para a gente saber o seu nome, sua idade, como é que é O meu nome é Bernabé Soares Ribeiro Eu nasci dia 15 de outubro de 1970 O meu nascimento foi aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande Meu pai é de Salvador de Ilhéus E minha mãe é de Jacaraci, Bahia E meus pais vieram para cá para o estado aqui em 69, 68 Nessa base aí E quando eles vieram para cá Meu pai já tinha pegado a minha mãe com quatro filhos Dois homens, duas mulheres E ele criou eles E depois desses aí que veio Veio o primeiro Que é o Josué, que é meu irmão Ele é um pouco mais velho do que eu Eu sou o caçula de todos Então nós vieram para cá e aqui Ficaram Meu pai é amador A profissão dele Amador Amador Minha mãe trabalha em feira Trabalha nas feiras Feirantes Vendia o que, né Vendia verduras Banana, tomate Essas coisas que vendem em feira E Passou de uns tempos Aí eu tive uma tragédia grande em mim Que o meu irmão Moisés já falecido Que é por parte de mãe Minha mãe cozinhava assim no chão Fogão de lenço no chão E acabou de tropeçando E eu caí dentro de uma bacia de uma água Só que eu caí de costas Não caí de frente Aí que ela me cozinhou tudo E aí eu fiquei todo Queimado E aí Acorde aqui Acorde lá Vai Meu pai pôs eu na parte de bananeira Partiu para Coxim Foi para Coxim Chegou lá E peraí, Mestre Aí vocês estavam em Campo Grande Foi para Coxim? É Por quê? Porque aqui era uma coisa Que era meio difícil Era muito difícil A localização é O médico, né E Coxim era melhor que aqui? Era melhor na época Porque aqui não tinha muito assim A Coxim era um município já melhor, né E era a coisa mais barato Já era o mais caro, né E foi Quando aí meu pai comprou uma pomada daquelas De cicatriz de coisa E passou Começou a passar E nessa aí Meu pai ia jogar Eu para os peixes Ah, esse menino não vai dar jeito Não E aí ia jogar E minha mãe disse Não, vai jogar ele não Você tinha quantos anos, né? Eu era novinho Recém-nascido Sério? É, recém-nascido Aí quando ia jogar Ele disse que eu mexi na parte de bananeira Pessoal já estava morto Aí Mexi na parte de bananeira A flor E aí está viva Aí foi Foi passando por mal Fui cicatrizando E eu, graças a Deus, não perdi Eu tenho No meu corpo eu tenho marca Coziu as juntas Não sei se é porque eu não cresci Coziu as juntas Aí foi Foi melhorando Meu pai era Aqueles baianão Me arretado Minha mãe Minha mãe que já era mais Mais calma, né? Aham E aí Como aí Criou esses É, porque nós éramos seis, né? Aí eu Eu sou caçula de todos E Passamos de dificuldade Em 81 É Peraí, Merson Volta lá atrás Só para eu entender Você disse que seus pais É Eram baianos, né? São baianos Por que que eles vieram para o Mato Grosso do Sul? Na época Mato Grosso, né? É Acho que para ter uma vida melhor, né? Porque era uma vida assim, né? Para ver se é isso Porque por causa das viagens do pai Que ele trabalhava no negócio de armador E as firmas transferiam Mas vinha cair para Mato Grosso do Sul, né? E aí Com uma iva Vinha cair para Campo Gás Mato Grosso do Sul E Aí em 81 Nós estava Porque nós vinha para Vila Nogueira Né? Em 78 Quase assim Em 80 Em 81 Pegou fogo na casa Porque a casa era de Tauba, de chão Era piso Era de chão Pegou fogo Queimou tudo Perdemos tudo Aí Daqui Quase ganhamos tudo de madeira Na época E aí comecemos As pessoas começaram a ajudar Com os materiais Para fazer outras Outras residências Quase não se queimam Porque meu pai trancou nós Trancávamos nós Lá dentro da casa Lá com o cara de Apa Porque nós éramos Nós éramos tudo Moleque danado Né, cara? É, entendeu? Então Ficava E fazia isso aí Então aí Pegou fogo Perdemos tudo Aí meu pai começou Com os suíços de novo Meu pai ganhava É o salário dele Né? Porque Minha mãe na feira E tinha vezes Que ele também ia junto Aí nessa época Eu já estava com Onze anos Já Já estava já Meus irmãos já O mais velho Que é o Antônio Que ele é o mais velho De todos Que é o pai e de mãe Então ele que cuidava de nós Né? Eu tinha as minhas duas irmãs Garotinha de Adlete E esse outro Meu irmão que é o José Que é o Que é o penúltimo Que eu sou o último Né? Vou interromper o senhor de novo Só para os detalhes Que eu acho que é interessante Né? Vamos lá O pai Nem que o pai trabalhava Mas Tinha que comprar Comprar o terreno Lá E a gente Parcelar que terreno E nós éramos seis Né? E minha mãe De vez em quando Na feira Ganhava Outra vez Não ganhava Então A gente Passava essa dificuldade Aí Né? E É que meu irmão Mais já começou Assim Trabalhar Ele já saiu Começou Pegou o primeiro emprego Foi na olaria Perto de Carla No museu Lá tinha Antigamente Tinha uma hora Ali Então ele trabalhava Lá Esse mais velho E Como nós Éramos mais novos Eu ia para estudar E fugia Do estudo Né? Que eu Ia para o outro caminha Ia tomar banho de corvo Jogar bulim Ninguém ia saber Se estudar E todo dia Era uma surruca Pai dava Então E Meu irmão era cansado E corria atrás de mim Lá Daqueles matos lá Aquele museu Lá Tomando banho Lá E corria atrás de mim De cavalo Porque né Tinha uns cavalo Também Né? Porque Antigamente Ali Porque ali Era uma fazenda Do Lúd Ali Eles repartiram Aquelas terrenos Aonde que era isso? Na Vila Nogueira Vila Nogueira Era o rancho ali Tudo Era uma fazenda Do Lúdico Heide Então Ali tinha pasto Não tinha hoje É tudo moderno Ali era pasto Nós cansava de caçar Preá Ali com estilinho Passarinho Então A banha de rio E aí Quando Eu ia para Ia para a escola Eu ia para o lugar Então Toda vez O pau torava Não gostava de estudar não Não gostava de estudar O único que não estudei E aí Outra coisa Era tão difícil Para estudar Na época E meu pai Quando não ia Ele para a porta Da porta Assim De joelho Paiava lá Antigamente era assim Tanto eu Como os outros Mas eu era o mais Terrível Não podia ver Uma bateção de panela Que eu falava Dava 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 Gostava de música Não Bateção de panela Para pedir comida Eu ficava doido Comia Mas queria comer de novo Era bom de prato Bom Aí Meu irmão falou Vamos pegar Esse camarada Ele pegou O que eles fizeram comigo Meu pai foi trabalhar Minha mãe Pegou Eu Tirou minha roupa Pôs eu Naquele negócio Do formigueiro Lá Nossa Rapaz Aí Deiro chorando Aí Deu a tarde Sim Meu pai falou O que foi isso Na bunda dele O que aconteceu Com esse menino Aí Todos Caíram No pau Ixi Porque Se os aprontavam Porque Antigamente Não é que nem hoje Antigamente Só o pau Olhava assim Se você Passar na frente Tem visita Não tem esse negócio De passar na frente Não Só esperava A visita sair E aí Falava assim Olha E vocês Como é que estão Na história Ah Tinha ver Eu falava Tô bem Tinha ver Que nós saí De a pé Da Nogueira Na pioneira Para estudar Na época Tinha uns trilhos Passava uns trilhos De vagão Ali que era treino Que passava Antigamente Era de treino Aí nós íamos De a pé Para estudar Da Nogueira Pioneira Aí eu desviava O caminho Os outros iam E só chegava Chegava tarde Em casa Chegava Survei de novo Então Só que a nossa vida Aí meu pai Evangelico Daquele Sembreano Minha mãe Também Sembreano Ela é da Meu pai Da Assembleia de Deus Das Missões Então Então aqui Você vai Bem Rijo Baiano Rijo Então A gente Também foi Coisado Dentro da igreja Também Para a gente Estar lá Na igreja Para não dormir Dava biotônico Para nós Biotônico? Biotônico Para não dormir Tinha aquele Biotônico Aquele Um vidrinho Assim Taja verde Eu lembro Lembro desse Bem antigo Aquele lá Aí dava biotônico Ó Você vai tomar biotônico Rapaz Não dormia na igreja E eu que dormia mais Não dava biotônico Aí a gente Ficava lá Depois eu ia embora Aí nesse Aí foi Foi passando Aí quando eu tinha Meus Treze Quatorze Anos Comecei a vender Picolé Essa aí Para vender Picolé Para ter um dinheiro Vendi Aí vendia Picolé O dia Que eu Pegava Vinha Trazia para casa Comprava Uma coisinha E aí Depois picolé Aí comecei Trabalhar De servente De pedreiro Servente de pedreiro Já começava Já se virar Já com Dezessete Dezoito anos Nesse trabalho De servente de pedreiro Porque eu não queria estudar Né É Entendeu Mas eu Assim Você pux tudo Um fundo Muito bom Pux tudo Mas assim Para ter uma Inteligência Ali Eu tinha mais Estudo É o que Porque a gente Tem que ter Inteligência Mas a gente Tem que ter Estudo Né É Mas meus pais Ralaram demais Aqui em Cabo Grande Muito 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 Para criar Seis filhos Né E Então Essa aí Foi a minha Da família E hoje Tenho Meus irmãos Hoje tudo é Casado Um faleceu Que é o Moisés Né Não sei Acho que ele faleceu Em 2000 Se não me engano 2003 Para se lembrar Da data É meio complicado E ficou só eu Mesmo José Adilete Marotinho De outra Mas fiquei M4 E aí Cada um Hoje tem seu E eu já estou aí Hoje Meu pai faleceu Minha mãe Faleceu Dia 31 de abril 2010 Meu pai Dia 21 de março 2018 Eu lembro Uma coisa bacana De deixar registrado É o Eu lembro da casa do senhor lá Né Quando seu pai Já não estava Muito bem Já tinha Já estava com problema De saúde Já avançado Eu perguntei dele Três anos Né Isso Dava apoio Né Hã 83 Né Foi O que A idade dele Quantos anos ele tinha Meu pai tinha 86 86 Eu lembro que o mestre Barnabé Né O senhor cuidou dele até o final Até o final Do banho Eu lembro Eu vi Eu ia na sua casa e via isso Né Essa coisa bacana Você já é fato herídico Né É Então Eu comprovei isso Aqui é Você O mestre pequeno também Comprovou isso aí O pessoal da capoeira Porque Quando eu fazia a festa Eles estavam lá juntos Né Eu levava ele na cadeia de roda Né É Então A gola da minha mãe já foi assim Quem Ficava muito a minha mãe É minha irmã Né Só que a minha mãe não ficou que nem meu pai Não piorou assim Deu aquela AVC e ficou ali Não Ela bateu E foi assim De repente Tinha diabetes Não era É diabetes Coração inchado Né Meu pai que era diabetes Minha mãe tinha Era Como é que fala rapaz Aquela gordura Como é que fala Coresterol Coresterol É Não tinha isso Porque ela comia muito Mocotó Né Meu pai gostava de muito Mocotó Batata Essas coisas aí Baiana Pimenta Pimenta Minha mãe gostava de fogão de lenha Chegava lá Sentia um cafezinho na hora lá Fogão de lenha Coisa boa E aí meu pai Eu tive esse prazer De cuidar dele Foi pra mim Foi uma experiência Muito grande Eu virei o pai dele Ele virou meu filho É porque nem tanto Quando Deu o AVC nele Aí o médico falou É o seguinte Porque Você tem que pôr um documento Porque se ele chegar a fugir Os outros não vão te ligar Pra você Ah eu lembro Que ele gostava de fugir Tem que trancar o portão Aí eu tô Tô terminado na escola Ligava Seu mãe Seu filho Seu Ele tá aqui Tá um lugar Meio perdido aqui Tinha a ver que ele tava ali Na quadra Por ali mesmo Aí não vou aí Eu já falava pro diretor Diretor Não vai lá atrás Pegar uma motinha lá Ele tava lá sentado Levar de volta Mas direto Ele quebrava cadeado E fugia Mas não sabia pra onde tava indo Porque ele tinha Afetado E aí os outros Viam aquilo Dentro da Na Vila Nogueira Levava ele pra lá E pra cá Quando ele tava consciente Ele ia embora E ia lá pra casa Lá pra casa dele Mas quando perdeu a memória Aí que virou mais criança ainda Então, vamos explorar essa Essa coisa do trabalho Diz que começou vendendo picolé Começou a serventear Como é que foi isso? Eu comecei a vender picolé Com 14 anos de idade Geladinho, né? É, geladinho Picolé Aí eu pegava o carrinho de picolé Ali na Piratininga Pra me vender lá Pro lado do museu Botafogo Era ali, aquela região assim Pegava os carrinhos pra vender Porque eu queria ter as coisas E aí Teve uma vez que eu fiquei meio assim Meio olhado com o carrinho Que eu peguei o carrinho de picolé E desci ali pelo museu Ali era só chão Era chão Mato Olaria E sentei debaixo de uma árvore Lá Perto do corvo Era tão sol quente Pus o carrinho do lado assim Sentei ali Fiquei chupando em picolé Passava, um dava um picolé Passava, um dava um picolé E aí Naquela época Ele não pedia documento Não era difícil Ele pedir Hoje não Você tudo tem Aí Dei picolé E tá E Fui tomar banho de corvo Tomar banho de corvo Pula lá E tinha uns guisados lá também Aí faltava uns poucos picolé Peguei Repartia todos os picolé Para os guisados Pô, você tá dando mesmo? Tá dando mesmo? Não, para de chupar aí Para de chupar aí Esses picolé aí Rapaz, cara E Peguei e falei Eu vou deixar esse carrinho aqui Olha, moleque Deixei o carrinho lá E tá E tem que achar esse carrinho De repente O cara foi lá em cá Que esse carrinho vazio Pô, Dona Maria O Manabella Deixou um carrinho lá Sabe por que eu sei que é ele? Porque ele Que eu vi ele Vendendo picolé E esse carrinho tá tudo vazio Ele tá aí? Tá aí Falei Então, moça que a gente teve O carrinho de picolé E eu fiquei com medo Do meu pai Cara Ele tava quase pra chegar Deu daquilo Olha, você pega esse carrinho E você vai dar um jeito Porque vai lá, leva E conversa com o dono do estabelecimento Ixi, aí Aí o cara até me ajudou ainda Aí eu cheguei lá e falei Rapaz, fui assaltado Meu Deus Olha, cara Eu falei Olha, fui assaltado Mas como? Foi assaltado Eu não vou vender mais picolé não Que eu tô com medo Falei pro cara Olha, até hoje Aí o cara falou Ah, então de menor Não podia fazer nada Aí eu fui embora Aí Fiquei De boa, tranquilo Aí tomando banho Não queria saber de estudar Meu pai Pau Tem banho Batia muito Aí com 17 anos Comecei a trabalhar De servente pedreiro Na Botafogo Ali Aí Aí O primeiro pagamento Era cruzeiro Cruzeiro É Primeiro pagamento Comprei uma bicicletinha Monarquinha Pra ir trabalhar Ele levava A marmita E aí Eu comecei a trabalhar De servente pedreiro Até Até a minha Minha soz de 20 anos E aí E aí Antes da capoeira Nem vamos entrar na capoeira ainda Mas antes da capoeira Aí você foi até Servente É Até servente E depois quando eu comecei A Aí Já é outra A outra parte Sobre a capoeira Entendi Aí Entendi E aí Você ainda continuou morando Com seus pais Continuou morando com meus pais Como é que foi? Comecei a morar com meus pais Nunca saí sendo do lado do pai não Da mãe não Só que eu sempre fazia meus bicos Que já estava de maior Como que eu ia ficar ali nas costas do pai Tinha que trabalhar Mas mesmo assim o pai puxar a orelha Aí eu fui estudar Por ter que nem estudar Aí que eu fiz aquele tal do Mobral Mobral É Foi em 90 Em 90 que eu fiz o Mobral Aí eu só conheci o Mobral E aí ficava naquela Aí eu fazia Três séries Eu fazia Terceira, quarta e a quinta Entendeu? Que era o tal do Mobral Que antigamente tinha isso aí O tal do Mobral E aí eu vi Que aí não passei, cara Reprovei Aí eu desisti De uma vez do estudo Eu não quis estudar mais Não tinha aquela Desanimou Desanimei Que aí Já estava com 19 anos já Eu estava 20 Aí desanimei E comecei a se envolver No esporte Porque Porque a capoeira Foi uma luta pra mim também Aí Pra finalizar Essa parte da sua família Da sua história pessoal Mestre Aí o senhor O senhor veio casar Com quantos anos? Eu nunca casei Nunca casou? Não Sempre só namorava Só Olha Só namorava Perigoso Assim Agora da minha parte Assim que você fala De casamento Não De mulher Relacionamento Relacionamento Eu tive vários relacionamentos Assim De namoro Assim Pra morar mesmo Pra falar assim Não Pô No filme Estou morando Estou morando Eu morei Com Duas Três mulheres Sim A primeira que eu morei Fiquei o quê? Dois meses Um pouquinho Um Fiquei com Um mês Assim Lugava ali Mas não dava Até separava Então Hoje Eu estou Casado Hoje Com a Maria da Silva Meu relacionamento Hoje Nós somos Casados Casei Esses dias Agora Uns meses Atrás E nós juntos Nós estamos Já vai pra 11 anos Nós estamos juntos Então Nosso casamento Hoje Graças a Deus Está bem Ela me apoia muito E Nós estamos Vivendo E Ela tem os filhos dela Nós temos um relacionamento Bem com os filhos dela Graças a Deus Nós estamos firmes Você sabe Que você conhece Ela É uma esposa Muito boa É companheira Parceira Gosto de acompanhar A capoeira Na hora da dor É A capoeira Me apoia muito É na dor Na tristeza Nós estamos juntos Isso Ótimo Muito bom Eu conheço a Silvia Eu sei que ela é Ela É braço forte Ixi Ela é Madeira de lei Como fala Gostei É isso aí É Madeira de lei Parceira mesmo Parceira Parceira Se eu estou no sufoco Ela me socorre Se ela está no sufoco Socorro ela Mas o casal Tem que ser assim Um pelo outro Um pelo outro Confiança Tem que ter confiança Isso É o que me chama a atenção É a forma que ela trata a capoeira Ela não é capoeirista Ela não é capoeirista de movimentação Mas ela sabe da capoeira Ela sabe da capoeira Que ela sempre está junto Ela sabe da capoeira Ela está junto ali Eu sempre estou ali Está nos eventos Então para mim é uma parceria de todas Não discriminando as outras Porque eu acho que Deu ser capoeira As outras não me aturaram Porque o capoeirista está aqui Está lá Está viajando Então Essa aí não Essa aí foi que se adaptou Mesmo comigo Também ela já me conheceu É o capoeira E engraçado Que eu conheço ela Dentro de 83 Ah Dei de antes E eu fui ver ela Em 2007 2008 Muitos anos atrás Que eu não via ela Você vê como é que é as coisas? Parece que é coisa de Deus mesmo Para dar certo Parece não É Que seja O que viu ali Então nós somos conhecidos Dentro de adolescência Ótimo Entendeu? Está certo Vamos encerrar essa primeira parte Vamos parar para nós tomar uma aguinha Porque o nosso é o papo É uma capoeira Daqui a pouquinho A gente vai Volta Aí nós vamos entrar Na ação do capoeira agora Então mestre Já tomamos nossa água E agora Nós vamos A gente estava falando Da sua família Sua história Tudo Que é interessante a gente saber E agora vamos aumentar Naquele assunto Que a gente gosta também Que é a capoeira Capoeira E agora O que eu quero que o senhor fale Eu gostaria que o senhor falasse Agora Qual foi a primeira vez Que você viu a capoeira O que você sentiu? Sentiu mal? Como é que foi? Conta para nós aí Bom Umas plantação Umas plantas No quintal E ali tinha uma coisa vaga E ela era muito amiga Da minha mãe Um dia chegou eu e minha mãe lá E eu vim ver aquele homem lá Batendo num saco de areia De areia E fazendo uns passos Assim de engano E aí Aí ele falou para mim Assim Que ele já conhecia Ele falou assim Ô meu irmão Você não Não quer treinar não? Treinar capoeira? Eu falei Capoeira? É Molecão Dez anos de idade Você sabe Vamos esculhambar? É Vamos lá Vamos xingar Com a cabecinha rapada Meu pai rapava a cabecinha Tendo o cuco Não deixava crescer cabelo não É Certo Aí ele falou É aqui Vamos xingar aqui E aí minha mãe falou assim É É Falou a capoeira D. Maria Aí eu falei Vou assinar para o Guaranteca Uma que xingar a capoeira Era amiga Deus o li Se o pai dele Souber disso aí Ele vai dar uma surra nele O senhor vai não queria Que você mexeu Meu pai era complicado E baiano Baiano Não gostava de capoeira Mas mesmo assim Fui xingar E Pernada para cá Pernada para lá E eu gostei Do negócio da capoeira Aí comecei A frequentar a casa dele Aí quando eu ia para a escola Desviava o caminho Para a casa do Renato Olha Para treinar capoeira Chegava Você foi para a escola Hoje não tem Aula não Não sei o que Não era nem Diz ele que era professor Aí ele 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 dava Ele treinava Kung Fu Capoeira Ele gostava mais de Kung Fu Porque ele gostava daquele negócio Ele lia pelo livro Do Bruce Lee E eu não sabia Qual que era a formação Assim Moleque Não sabia qual que era a formação Da pessoa Ali Só queria treinar ali E o tempo foi passando Em 85 Olha Ele começou a dar aula Para o pessoal da Nogueira Ali na época A Delcide A Aquilei O Ronaldo Até para o meu irmão O Josué Ele também O Jake Ele dava Eu era o mais novinho Da turma E aí Essa galera ali Fazeram tudo Os amigos Irmão É Depois que veio essa galera Aí eu estava lá treinando com ele Um dia lá E ele deu uma benção Em mim Meu irmão ia chegando na hora Falei Rapaz Renato Fica ajudando meu irmão aí Cara Rapaz Foi aqui nada Rapaz Que é a capoeira Falei pro meu irmão Falei pro meu pai Que chega lá Ele falou pro pai Aí que meu pai descobriu Que estava fazendo a capoeira E olha a surra Mais uma mesmo É Olha a surra Aí eu Rapaz Não tinha jeito Ia pra capoeira Aí em 85 Ele chegou Ele falou assim pra nós Ó Tem um Um mestre aí da Bahia Um tal do mestre Mano Quem vieram da Bahia Era o professor pai Professor Moraes E o mestre Mano Eu já estava com 15 anos E dele nós Da Vila Nogueira Partiu De bicicleta Pra Copa Viva Cheguei lá Tinha uma roda Na Caixa d'água Era num domingo à tarde Estava o mestre Mano lá E uns alunos dele Lá e o Mestre Paz Só que eu nem conhecia também Isso foi em que ano Isso foi em que ano, mestre? Isso foi em 85 85 É Aí, rapaz Cheguei lá E o Renato chegou lá Com nós Se apresentou Eu sou o Renato Sou o Renato A mestre falou Não, rapaz Fica à vontade Aí, rapaz Aquele jeitão dele assim Quando vi aquele baiano alto Eles olham uns tatalados assim Deu até medo E o Renato foi, rapaz Entrou na roda E o mestre Paz Na época era o professor Entrou e comprou o Renato O rapaz Deu rasteiro no Renato Pra lá e pra cá Sentou em cima Fez apoio no Renato Porque ele era bem Abusado, né? Exato Forte, duro, né, cara? Ele tinha chegado aqui em 81 Na recente de 81 E aí, rapaz O mestre Paz Parou a roda E ele E aí, rapaz Você não é professor não Você tem que treinar, rapaz Aí, como Como eu já era aluno Do Renato Mas ali Ele já virou ali aluno Ele falou Você tem que pegar aqui Alguma coisa, cara Pra você ser professor Aí, eu já era aluno Então, eu fiquei Fiquei de boa, né? Ele era professor Ficou aluno Só que aí Eu fiquei com tanto assim Fiquei com tanto Falei, rapaz E aí, eu vi o mestre humano Ele deu brimbal Pro mestre Paz Lá e tal E o outro O cara não me lembro Quem pegou o pandeiro lá E ele fez um relógio, cara Rapaz, na grama Aquele movimento é bonito, né? Falei, puto trem, cara Já saiu na queda de rim Pra lá, assim Já deu uma chapa Umas belas luta De compasso, cara De uma ligeireza Falei Não Falei, que é o Iana Totalmente falando Do professor Do Renato Falei Eu fiquei Iana E todo mundo ali Falei Ui Você viu? Você viu? Eu falei Eu vi Apertar Esse homem E ele é ligeiro Falei Bem assim, né? Tá Aí, voltando Tudo Aí o João Carlos Depois, mais tarde Fui saber O João Carlos falou Põe esses caras Da Vila Nogueira Pra manter banca Aqui Falei, bem assim O mestre Põe, lá Deixa os caras Agora os caras Vão ser alunos Aí, voltamos Pra trás De volta Aí, quando eu voltei Na Aí, nós voltamos Pra Vila Nogueira Tá E o Renato Meio sem jeito Né? Tá Aí, só que aí O Renato Ficou treinando Com o mestre Mano Então, tomou um cacete Lá E por lá Ficou Foi treinar Só que eu não ia lá Ficava mais lá Na Vila Aí, como ele treinava Com o mestre Mano Ele fazia roda Lá no Mangal Mangal ali Na perto do Paraty Na época Ali, porque ali Tinha Mangal Porque era Tinha muito pasto Ali Não tinha Casa que nem hoje Só não Era Era um pasto E tinha um Mangal Aí, ali Vinha os pessoal O J Ali do Do Paraty Que ele fazia as rodas O Renato Ali no Mangal E o J Aí, lá Frequentava ali Também O João O Ronaldo O Carlinho O Carlinho Da Cobracia O Toninho O Josué O Finaldo Pelé O José O Jake O meu irmão Eu frequentava também Essas rodas Lá O que o Renato Fazia ali Aí, o mestre Mano Foi Graduou ele Para Contra Mestre Ele e o João Carlos Que os dois Contra Mestre Do Mestre Mano Em 85 mesmo E ele tinha essa graduação Contra Mestre Ele era professor Assim Ele era professor Assim Aí o Mestre Mano Passou os dois Para Contra Mestre Que é o João Carlos E o Renato E aí Foi Acho que não sei porquê Que ele desanimou E parou Não quis ir mais Estranar a capoeira Falei Bom Eu não vou ficar parado Foi aí Que eu fui atrás Do Mestre Em 86 Mestre Mano Mestre Mano Eu estava com 16 anos Fui lá E ele falou Então Parou O Renato parou lá Ele falou Ele parou Então ele parou E como é que vai Para me continuar Aí Falei Nossa Vem aí Lá na Associação Da Copa Vila 2 Aí Deu uns seis meses Aí o Mestre Fez uma oficina Lá Aí eu Concluí um curso De capoeira Na Associação De capoeira Copa Vila 2 Foi dia Dia 15 de outubro De 86 E ele deu esse curso Lá Aí passou um certificado Para o pessoal lá Aí nessa Ele tinha lá O Coca-Cola O Gêmeos Tinha quem mais Lá João Carlos também Mas o João Carlos Era um contramestre E tinha também Tinha várias pessoas lá Mas era um monte De gurizada lá Aí em 86 Ele fez uma roda lá Aí chegou lá O irmão dele Que na época Era o professor Moraes Que dava aula Na Remy E ele chegou Com um caminhão De aluno Lá Na Copa Vila E aí teve aquela roda Lá Quem eu me lembro Que foi lá Nessa roda O Mestre Canuto Ele levou um berimbau lá Eu não conseguia Eu não conseguia Envergar aquele berimbau O Mestre Moraes Pergou Esse berimbau aqui Envergou o berimbau Pensa no berimbau grosso Quem que conta Envergar Um dono de árvore Um dono de árvore Aí o tempo Foi passando Em 88 Em 88 O Mestre Tinha dado um tempo Em 88 já Ele não deu mais aula Aí eu como morava na Nogueira Fiquei sabendo Que o O Ronaldo O professor Ronaldo Estava dando aula Sem contar Do conjunto Iria-se ir com ele Lá Já estava com 18 anos Meu Aí Passei lá E tá E falei Pô, você está dando aula Então, estou dando aula E o Ronaldo é amigo nosso Amigo do meu irmão Das antigas Da época do Noroeste Crocodilho Eles eram Rapaziada nova Naquelas Naquelas Baile lá E aí eu falei Pô, eu quero Ah, vou treinar então Aí eu comecei a treinar lá Com o Ronaldo Esse Ronaldo É o cumpade E era formado Do Mestre Mato Grosso E ele era o professor Aí eu fiquei ali Tá, mas sim Sem cordão Cheguei já Gingando capoeira Então eu já estava lá Comecei Mas como ele parou Comecei a treinar lá Fiquei seis meses O Ronaldo foi Me Passou eu Para o cordão De Liberto Porque eles falavam Liberto, né Esse cordão vermelho dele Que era Liberto Porque hoje assim Tem grupo que fala Que é estagiário Não é formado não É um estagiário É um Liberto Para ficar na academia Sim Como eu dava aula Aí seis meses Me colocou o cordão de Vermelho Tá, fiquei dando aula E aí deu E aí deu Quando ele terá sete meses Eu saí Porque eu ficava mais Dando essa aula Eles não davam aula Eles ficaram aqui enrolando E tal E eu falei Poxa Eu vou E eu sempre Põe a água na cabeça Poxa Quero ter meus alunos Eu quero ter meus alunos Aí eu cheguei nele Falei Poxa Eu não vou dar aula mais Eu vou sair Né Eu não vou mais participar Nas aulas Mas não Vou sair Eu vou montar a minha academia Sim Aí foi aonde que Que teve umas votações Os alunos Quem que ia comigo Quem ficava E aí os alunos Como eu já tinha Na entrada Na saída da Nogueira Tinha um salão Para entrar Por ir assim com ele Cheguei uma mulher lá Falei assim Ô Você só não aluga esse salão aí Tá Ela falou Ah Pra quê? Que é pra capoeira Mas o que que é capoeira? Só vai ver o que que é capoeira Só vai ver primeiro Falou Aluga que vai ver É Só vai ver o que que é capoeira Vou te apresentar Aí ela falou Tenho dois filhos aqui Uma menina Aí então Vou dar aula pra eles Aí só me descontem no aluguel Não vou te cobrar aluguel não Vou Vou te ceder aí pra você dar aula Aí comecei minha primeira turma Né? Em 1988 Aí comecei minha primeira turma Como já tinha Ele já era lá da academia do professor Ronaldo E eles foram treinar comigo E eles foram treinar comigo Minha primeira turma Tá Fiquei ali dando aula Sozinho É Foi em 89 trabalhando Sozinho E fiquei sabendo que o mestre humano tinha voltado a dar aula Na antiga casa de carne lá no Tarumã Fui atrás do mestre lá Cheguei lá e tava mesmo dando aula Falei mestre Pô Tô com academia lá E E Dando aula lá E tá E eu queria que o senhor me apoiasse Falei Não Vai lá dando aula que eu vou te apoiar O jeitão dele Que ele vai Não Tá Aí em 89 90 Ele passou lá Passou lá em casa Falei assim ó Vou fazer a apresentação lá E você já junta seus alunos E Vai lá Vai ser lá no setor 5 Vamos fazer lá no campo Mas eu nem imaginava que o campo Pensei que o campo era gramado Cheguei lá Juntei todos os meus alunos 20 alunos Tudo de forma branquinha Bonitinho Era meio de agosto Foi eu os pais Os alunos de a pé Da Nogueira Sabe o mestre pequeno lá? Então Lá Pra estar do mestre pequeno ali Já a Nogueira De a pé Até não era o rancho Eu estou assim Gruizada E aí O mestre Mas que estava triste lá O mestre pequeno que falou Porque Nem sabia que o mestre pequeno Estava nesse dia Essa roda Ele estava lá triste Quando ele viu você Com um monte de gruizada Ele falou Ah rapaz Agora vai sair a roda lá Tem aquele sorrisão Tem Aí o mestre Vamos subir Aí ele Ele viu Com aquele cordão Bem vermelho Né cara Só que ele não falou nada não Ele viu ali E tá Cordão vermelho Ele ficou bem assim E os alunos ali Com cordão cinza Tá Entendeu Aí Ficou olhando Aí eu fui lá Fizendo aquela poeira Uma poeira danada E os pais Os alunos Roupinha branquinha já era E aquele saco de estopa Branco Como lavava Ficava pesado Aquele saco de estopa Com o celular E aí Elástica aqui assim Parecendo uma bombacha Dos alunos Eu com aquela Calça de seda Tinha até uma calça de seda É chique hein É chique Aí Vinha aquela roda lá E tá E vai E acabou a prevenção Descendo o setor 5 Aí o pessoal Que chegou branquinho Voltou vermelho Os pais Os alunos Falou assim Professor do céu O que que é isso Professor E agora Eu vou lavar essa roupa As mães Cara Mas tem Sabão em pó E aí Nessa aí Lembrei daquela Vou lavar minha roupa Não tem Tinha essa música E na época Na época Na época Rolava aquela música Suassuna O meu mano O que foi que tu viu lá Eu vi capoeira matar Também vi maculele Capoeira Jogo praticado Nathanael A lição Era que na época Rolava Suassuna O Nathanael O Dirceu Suassuna Dirceu Limão Aquelas mudas antigas E aí Nós fomos para o secundário O limão É o mestre Do limãozinho Mestre Limãozinho O limão É tio É tio O mestre Limãozinho É sobrinho do mestre Limão Ele é tio E é aluno dele É aluno dele O mestre Limão É mestre tio Do limãozinho Eu vi uma vez Eles tocando E até o tio meu de capoeira Que é o mestre Lenin Eu vi assim Nem sei onde que eles estavam Vou até perguntar Eles tocando a bateria E o mestre Limãozinho Estava no Mestre Limãozinho Estava no Gunga E aí ele foi Trocou Ele segurando o bilimbal Com a esquerda Com a baqueta na direita Ele trocou o lado Tocou invertido Eu fui rapaz Que nunca tinha visto isso Os caras é custoso Aí né Tá Aí ficou Aí professor Barnabé Professor Barnabé Professor Barnabé De 88, 89 E foi ali naquele pique E na época Quando esse professor Ronaldo Queria formar eu Para professor E ele ia pegar mestre Que é esse estilo Capitão de Direito de G Você formou professor Você já forma mestre Entendi E eu me lembro Que na época O mestre Madugoso Eu cobrava caro Não conseguiu Aí ele não se formou Não Então Aí O que eu queria Porque eu queria ser Um professor Ok E como eu dava muita aula Tinha minha turminha Aí ficou ali Professor Barnabé Professor Barnabé E foi indo Aí com 90 Aí fiquei com o mestre humano Noventa e um Noventa e dois Quando deu de noventa e dois Pra noventa e três Mestre Madugoso Chegou Acho que ele injurou O tanque Com aquele cordão vermelho É Sabe o que ele fez? Falou Deixa eu dar uma Descordão Chegou lá Chegou lá Rapaz Chegou lá assim Pá Meteu a tesoura No meu cordão Cortou Cortou todinho E aí Eu falei Pô mestre Puxa mestre Meu cordão Porque rapaz Você relaxa Que eu vou Eu vou te dar um cordão Ele falou Bem assim Eu vou te dar um cordão Não quero saber nada Desse negócio de vermelho Falei bem assim E os alunos também Não era pra usar Essas coisas aí Cinza aí não Mas tá bom Eu mandei os Tira o negócio Cordãozinho Cinza Que era o primeiro Que eles falavam escravo Aí tiraram tudo E aí Aí rapaz Fiquei treinando ali Aí quando deu Noventa e três Aí o mestre Falou bem assim Pra mim Olha Eu falei Mestre É o seguinte Eu já tava já Já tinha uns quatro Pra me formar De formado Cinco Aí noventa e três Aí eu falei Mestre Eu vou formar uma pessoa Ele falou Não pode deixar que Você é uma Uma pessoa Que se abatar a mão Você tem seus alunos Você que tinha correria E eu vou te Passar uma carta Porque a carta É o diploma Ah Chamar de carta É Eu falava a carta Vou te passar O campo pra você Pra você Mas eu nem esperava Aí eu tava Tava lá em casa Lá Aí o mestre pegou Bateu palma Lá Meu pai falou Até aquele galtão Tá de ser aí Meu pai baiano Também Acabou ele malado Não pode falar Bê Aí rapaz Chegaram o mestre Mano Aí o mestre Mano O cara Uma pastinha Assim Ô mestre Ô Eu vou abrir aí Já tava com Vinte e dois anos Novo Novinho Mestre Mestre É complicado Naquela época Mas aí É o aluno E o mestre Antigamente Se ele gostar De você Chegaram que tá aqui Acabou Então ele inventou Quer tomar um café Mestre Ficou conversando com o pai Lá Na frente Os dois baianos Tinha muito caso Pra contar Aí deu o café Pra ele Aí meu pai Falei Por favor Tem que ir aí Que tem que Não sei onde Lá Aí falou Olha Tá aqui O seu O seu diploma Aí ele assinou Lá Entregou Minha mão Assineu O meu Aí eu Falei Ó mestre Só que eu Agora vou Ter que formar Os caras Pra me passar Também O dinheiro Pro senhor E foi lá Ele falou Ah rapaz Vai ficar tranquilo Pra ficar tranquilo Não Vai ficar tranquilo Não Eu vou Dar um jeito Aí Eu gosto de uma coisa Tudo certa Peguei Aí Pra formar Em 94 Que era pra formar Os meninos Aí Fizeram Uma sacanagem Com o mestre Lá Com o mestre Mano Em 94 Levou ele preso O mestre Falei E agora Tinha que formar Os caras E eu ali Meio com pouca experiência Criança Como que é Formar uma pessoa Ali pra passar Que eu queria o mestre Junto E aí Acabou acontecendo O mestre Foi preso E aí O que que eu tive Aí como eu conheci O mestre Rui Em 90 Lá naquela apresentação Que era o mestre Rui Era da academia De capoeira Dois de ouro O mestre Rui Foi o mestre do mestre pequeno Na época Da Dois de ouro Aí eu fui Atrás dele Falei Mestre É o seguinte O que aconteceu E o seguinte Tá Então E eu quero fazer Um batizado Aí eu vou formar Quatro caras Cinco Que na época Era o O Jake Meu irmão Formado Viver de amarela azul O Jake O Grandão O Fernando O Fernando O Fernando O Fernando O China E Tora Esses cinco Aí eu Todos esses cinco Eu formei Pela academia De capoeira Dois de ouro Do mestre Rui Foi o primeiro batizado Meu em 94 Né Então Tem muita gente Que se confunde Tem muita gente Que fala Pô O mestre Rui É formado Do mestre Rui É formado Do mestre Ronaldo É formado Do mestre Marquinhos Não tem nada a ver Com a coisa Tem cara que fala Coisa Que não sabe O que que é Eu sou formado Pelo Fernando Olimpo Paz Filho O mestre Mano Eu sou formado É por ele Eu sou formado Para os caras Os caras Fomos as pessoas Que deram a força O Ronaldo Foi uma passagem O mestre Rui Também Que me cedeu O nome da academia Me deu Para me formar Os meus formados Né E E O mestre Mano Foi uma pessoa Que me Deu Uma maior vara E me formou Depois Aí eu criei O grupo De capoeira Regional Brasileira Noventa e quatro Eu já tinha fundado Mas falei Não Vou fazer Agora pelo Academia No mestre Rui No mestre Rui Depois O restante Do regional Brasileiro Tá Comecei Levar esse grupo Grupo regional Brasileiro Aí eu já levava Pedrada É Regional Tá o nome De regional Brasileiro Aí tá o nome De regional Aí chegou Uma hora Um dia Que tava todo mundo Lá Uns capoeiris Que eu tinha pegado Eles E falei Vocês não sabem O que é Que vocês estão falando Será que que é Regional Brasileira Capoeira Da região De Mato Grosso Do Sul Brasileira Porque a capoeira Brasileira Aí Os caras Ficaram Na deles Aí comecei A levar Regional Brasileira Dia 28 de abril De 1994 Já tava Com 23 anos Aí eu Afiliei Pela Federação De capoeira Mato Grosso Pelo José Bartolomeu Da Paixão Mestre Marinheiro Fui lá Levei Ele falou Tá esse é o diploma Pegou meu diploma Tá Do mestre lá Tirou a cheque Tá Falou Pela federação Você Tem que fazer um teste Aí Eu fiz uns testes Num passeio Tá Você é contra Mestre de capoeira Rebaixou Você Rebaixou Eu Como eu sou Um cara humilde Falei Não Vou Vou ir Eu quero aprender Né Nessa O mestre Tava preso O mestre Tava preso Ficou quanto tempo preso? Ficou dois anos Um ano e meio Dois anos E eu ia lá levar Coisa pro mestre Lá na cadeia Eu ia visitar ele E levar as coisas Pra ele lá Pro mestre E eu cheguei Ele falou Tô na federação lá Mestre Pô mestre malheiro Contra mestre lá Pô Então Contra mestre Isso aí Já é outro órgão Ele falou Então Pela federação Mas isso aí Eu fiquei mais a mais Lá Pelo contra mestre Fiquei Mais uns Oito meses Fiquei Usando o cordão De contra mestre Pode ver Que nem aquele Tem fotos meio antiga O cordão azul e branco Pela federação Entendeu? E aí fiquei lá Fiz o teste aí E tá Em 96 Em 95 Mas já tava usando O cordão branco De novo Pela Regional Brasileira Não sei fazer batizado Na Regional Brasileira Fui indo Em mestre lá Fui dormir assim com ele Fui pro Tijuca Em 96 Fiz um batizado Pela Regional Brasileira Em 96 Deu lá Do Tijuca Parti Pro Campo Belo Já Quase pra 97 Aí que eu Reencontrei com o mestre De novo Nem sabia Que o mestre já tava Já de Soltura assim Com A pessoa fica na Fica Suacinando Ah Sei Sabe né E aí eu Tava dando aula No Campo Belo Tá Aí ele Me viu Nem eu tinha visto o mestre Tava numa casinha Rapaz lá Falei O que que é isso Tá me gritando Tá de bicicleta Falei Era o mestre Mestre mano Falei Ah você tá morando Falei Pô mestre Como é que você tá Só já tá É só tô assinando Rapaz Tô só assinando O negócio lá Falei Mestre só tô morando Aqui embaixo Falou Você não quer ir lá em casa Falei Ah rapaz Tô trabalhando Não posso sair Mas Você vem amanhã Aqui Me pegue Dez pras onze Que aí eu falo com eles Aí eu vou lá Saber onde você mora E vou almoçar lá Com você Ô rapaz Tá bom Peguei a bicicleta No outro dia Falei lá Falei lá Falei lá buscar ele Peso Altão E eu Carregando aquele Humão gigante Na garuda Bicicleta Descendo na ladeira Lá assim Até chegar lá Lá em casa Ainda eu tinha falado Pra mulher Pra mim Falei ó Ele come muito Mestre Fale macarrão Que ele gosta de feijão Farinha Pimenta É Não pode fazer Ele é um mestre Com homem Não é que Aí ele bateu Cheia Falei ó mestre Seguinte Aqui a casa é do senhor Tem um quartinho ali Se eu quiser vir descansar Pode vir aqui Tem um quartinho ali Uma cama ali De solteiro E aí o senhor Fique Pode ficar à vontade Aí Ele falou E o senhor trabalha Falei ó mestre Eu tô com trabalho aí Então firma aí É esse grupo mesmo Regional Brasileiro É o senhor sabe Que o senhor é o patrão Da Regional Brasileira Falei ó legal Tá E dei a camiseta pro mestre Um cara com dois coqueiros E aí comecei Falei que eu tava dando essas aulas E eu falei Eu falei pro mestre Vai ter o aniversário Do meu enteado Quando eu fui morar lá Eu já peguei O mestre já tava grávida Tava grávida Aí eu Criei esse guri Aí ele tava com dois anos Ele ia fazer dois anos Falei ó vou fazer aniversário Do Thiago Seu não vem Ele falou não vem Tá Então Tinha um Robo Martins Que era amigo dele Na época tava meio na política Tá E carregava o mestre Mas Você era Político né E aí ele foi nesse aniversário lá Jogou Cantou Tá Foi E aí em 97 fiz um batizado Lá No Campo Belo É Só que nesse dia Não teve como ele ir E eu fiz um batizado lá no Campo Belo Em 98 Eu fiz o outro batizado nesse O mestre foi E antes disso Ele precisava de uma carta né Pra levar lá Pra ele dar uma Pro juiz liberar Porque antigamente Você podia fazer uma carta Antigamente Você podia fazer uma carta E mandar lá Porque o cara dava um Como eu tava dando aula No Nova Lima Tinha 80 crianças E aí eu fiz uma carta Como ele tava dando aula lá Entendeu E aí passava lá assim Um policial assim Um carro branco Não é pra ver né Aí eu falava lá Os caras dava lá Me cuidando Pra ver se eu tô dando aula mesmo Ele falou E aí fiquemos ali Eu dando aula ali junto E Aí em 99 Mudei Vim do Campo Belo Voltei pra casa Voltei pra casa De meus pais Lá pro Nogueira Em 99 Voltei lá pro Nogueira Fiquei já mais perto Do mestre Nessa aí O mestre já tava De boa Né Nessa aí O mestre já tava De boa E aí Eu fui lá na escola Do Neide Lá do Era o rancho Cheguei a conversar Com o diretor lá E o diretor Falei Que ele dá aula de capoeira Tá Ah você vai dar aula Que ele dá aula de capoeira Não Liberou pra mim Aí eu cheguei Falei pro mestre Falei Mestre Uma roda de capoeira Desculpa Uma roda de capoeira Lá no setor 7 O mestre participou também Que ele sempre participava Da minha Da minha atividade Né Como ele era o meu mestre Que tava ali participando E Fiz essa roda Aí quando eu Dia 1º de maio De 2001 Que eu criei O grupo Berimba Capoeira Eu cheguei Num Que é o grupo Que o senhor toca Hoje É Cheguei lá Falei pro pessoal Do Campo Bel Vamos lá O que o mestre mantinha Me convidado Pra uma apresentação Que ele ia fazer Lá no setor 5 Em frente Que ele ia dar aula Era dia 1º de maio Diz o trabalhador Cheguei lá Levei uns pessoal lá Aí o mestre parou Ué Falei Mestre Eu queria falar Um com o senhor Posso falar um Falei 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 Mestre A partir de hoje Não é mais Regional brasileiro Ele se assustou Ué Ele tava com a camisa Da Regional brasileira A partir de hoje É Grupo Berimba Capoeira Grupo Berimba De Capoeira E o senhor É o patrono Ô rapaz Ele deu Berimba Amadeira Sertão da Bahia De fazer berimbau É bom Não troca mais não Falei Não vai trocar mais E aquela logomarca Da Regional brasileira Que eu tinha mudado Do homem Dando uma armada Do Potosquivão Ficou Esse mesmo desenho Né E atrás da camisa Tá escrito assim É Mestre Barnabé Né Presidente Mestre Barnabé E embaixo Patrono Mestre Mano Fernandinho da Bahia Então Ele usava Essa camisa Que eu já tinha arrumado Uma camisa Pra ele também Tá aí a camisa E fiz Tá Primeiro batizado Que eu fiz Do grupo Berimba Capoeira 2001 Dia 5 de maio Que foi O que aconteceu Da morte do Mestre Dia 5 de maio Foi Duas horas da madrugada Antes disso Eu tinha feito Uma apresentação Com ele No sábado Três horas da tarde Na escola E quando eu cheguei Falei Mestre Lá embaixo Vai ter a rola Se eu desce lá Dá umas horas Pra nós Vai ter umas guzadas Lá no meio Porque eu tinha Bastante alunar Tá gravado Vou descer lá E Aí Quando eu cheguei Lá Três horas Tava todo mundo quieto Pô Parece que morreu alguém O meu aluno Sombra falou Mestre morreu sim Mataram o Mestre Mano Falei Rapaz Mataram o Mestre Cara E aquilo lá Acabou E eu já Tava com outro Batizado Pra me fazer Porque o Mestre Tava junto ali Pô Mataram Aí ligaram Da irmã dele Ligaram lá no orelhão Falou que não ia ter Nem velório Né Aconteceu esse fato Com ele Tudo Tudo Falei Não vai ter nem velório Aí naquele dia Não tinha um par de homens Né cara Pra mim ir lá Ver o Mestre E disse que não ia fazer Porque Tinha que fazer um boneco Na cabeça do Mestre Porque macetaram A cabeça dele Foi uma morte Muito trágica Fiquei muito triste Mas a pessoa Não Você não pode parar não Tem que continuar Tem um batizado Pra fazer Eu tava com 50 alunos Pra batizar O que aconteceu Né Porque o negócio Do Mestre Foi assim Que ele era Guarda noturno Ele cuidava O rancho inteiro Ali Setor 5 Setor 6 Né Aí esses caras Acho que foi pra querer Soltar o Pires lá Entendeu Uma farmácia lá E o Mestre foi ligar Polícia E o cara pegou Por de trás E meteu uma faca Né Por de trás Ele lutou com os caras Só que os caras Tavam em três O cara pegou Meteu Aí ele correu Quando virou Assim Na rua Aí o cara Meteu uma tijolada Nele Na cabeça dele Aí ele caiu Entendeu Assim o Fovac Foi acontecido Covardia Aí ele correu Aí caiu O cara passou A moto por cima dele Aí todo mundo via Mas ninguém falava nada A pessoa Aí foi essa Essa mortagem Com ele Aí eu fiquei Muito sentido Aí Mas vou fazer o batizado Aí dia 27 Do 5 De 2001 Que eu fiz O primeiro batizado Do grupo Berimba Capoeira 50 alunos O mestre já era patrônomo Ficou patrônomo Até hoje é Né Tá Daí 2000 De 2002 Que eu criei Eu falei Bom, vou criar uma coisa Pra ter o mestre em memória viva Aí que eu criei Viva o mestre humano Fernandinho da Bahia A luta continua Cheguei na família Cheguei na família Conversei com a família Todo mundo se aceitou Né Não Como você é formado Do mestre humano Não sei Né Falei Não Tem que fazer isso aí Porque o mestre não pode Acabar Mas nem tanto Que estava pagado Ninguém falava Não posso deixar pagar Um grande mestre Capoeira Verou o mundo Cara E é uma pessoa Que me ajudou Muito também Né E como eu sou Formado no mestre Eu tinha que fazer isso Primeiro viva o mestre humano Em 2002 Foi um ator Foi tom de Jamaica Foi lá no 5 Lá mesmo Que ele dava aula Primeiro A homenagem E aí eu fiz Essa homenagem lá Me encheu Lá E tá E vai 2003 Fui pra Júlio de Castilho Dá aula Na escola doada Aí eu comecei A fazer as homenagens Mestres pra lá Dentro do grupo Fazendo homenagem Falando da lei Do mestre Aí 2012 2003 2005 Criei Centro Educacional Mestre Mano Fernandinho da Bahia Um projeto Pra sempre ter O mestre em memória Não por financeira Não tem nada Uma coisa Com financeira Pra terem Sempre em memória Aí eu Fazia um certificadinho E dava pros alunos Aí ia lá Fazia um oficina E dava aquele certificado Entendeu E aí Em 2005 Criei isso aí Aí Fiquei 2012 Fui pro Eru Rancho Falei Peraí Vou voltar pro Eru Rancho Continuar a fazer Essa homenagem lá Perto da família Aí que 2012 Comecei a Fazer Essas homenagens Lá no Eru Rancho Mas antes disso aí Eu fiz Baseado no Comecei a dar aula No colégio militar Em 2005 2004 2005 Fiz baseado Na escola do Ada Né Era no Ada Lá da Júlio Castilho Santo Dumão Colégio Santo Dumão Outro colégio João Evangelista Também fiz Fiz trabalho lá João Evangelista Voltei de novo Pro conjunto Era o Rancho Comecei a fazer um trabalho Na creche do Eru Rancho Setor 6 Setor 4 Setor 5 Setor 3 Trabalho dentro das creches Com crianças E lá na escola Do Eru Rancho Do Neide Setor 7 Então Engrobando tudo isso Eu dei aula Em 40 lugares No estado Dentro de creches Colégios Projetos Fiz um trabalho Um grande trabalho Lá na Alçumaré Na Tamandaré Lá embaixo Aquela população carente Porque eu sou dola Mesmo Na população carente Que é onde Capoeira é o gueto O gueto Então Eu fiz Esse trabalho Lá Batei Muita gente Já passou Muita mão passou Na minha mão E graças a Deus Eu estou aí Até hoje Estou com meus 40 anos De capoeira 50 anos de idade E eu quero aprender Capoeira Não sei mais Não sei o que é capoeira Eu quero aprender O mestre é o aluno É a humildade Sempre vai ser Sempre vai ser o aluno E Essas viagens pra fora Que eu tive contato Com o professor Garapa Ele que me fez Esse contato Com os caras do Paraná Aí é onde que eu comecei A viajar E conheci você A gringa Né Aí foi Formando a rede das amizades A rede das amizades Né E E aqui foi o seguinte Eu me se afastei um pouco Dos caras Porque tudo que eu fazia Eu levava a pedrada Aí eu cheguei Uma hora assim Eu falei assim Então Vou parar aqui Vou ficar Vou levar Vou fechar Vou se fechar Porque tudo que eu fazia É levar a pedrada Então Porque o capoeirista Tem que ajudar o outro Não dar pedrada no outro No que eu sei Isso aí Então tudo que eu Não sei se era inveja Não sei E aí Quando eu descolei Dos pessoal Eu trabalhei legal Né Trabalhei muito Legal mesmo Na capoeira Hoje eu tive que se fechar de novo Por causa do quê? Porque às vezes Você está Você está Com um cara Que quer te ajudar E quer te atrapalhar Não quer te ajudar Né Então eu fico Eu tenho meus amigos Da capoeira Eu tenho meu colega Né Eu tenho O parceiro Agora o amigo É diferente Amigo é o amigo O mestre pequeno É meu amigo Você É o Marquinhos É meu amigo É o outro mestre O mestre Canuto É meu amigo É uma pessoa Que é parceirão Então São Não É poucos Né E o meu trabalho É isso aí Eu não tenho estudo Mas na capoeira Um pouquinho Que eu sei Que é um raio Eu não sei muito Que ninguém sabe Nem mestre Bima Morreu sem saber Nem mestre Pachinha Morreu sem saber É aprendizado até É aprendizado Mesmo da vida E a gente Tem história Eu tenho a história Do meu mestre E tenho a minha história Só que eu nunca vivei Na barra da perna Do meu mestre Eu sempre vivei No meu esforço Tá certo Mestre Mestre Vamos dar uma pausinha agora Para tomar uma Comer uma chipa ali Vamos Tá certo Vamos lá Daqui a pouquinho A gente volta Para finalizar A nossa conversa Estamos de volta Mestre Tomando um cafezinho Um suco Suco de acerola Um pão de queijo Um pãozinho de queijo E agora vamos lá Daqui a pouco a janta E aí o mestre já está esperando a janta Tiago Vamos lá Mestre Agora eu queria que o senhor falasse Dessa situação das rodas Como é que era Aqui do estado Isso Como é que é No interior Aqui em Campo Grande Os fatos interessantes Interessantes Porque rodas nós temos muito Já temos muito Eu quero saber os fatos interessantes Vamos ver O que o senhor tem a falar aí Eu já participei De várias rodas Aqui no estado Aqui em Campo Grande E aí Estava as rodas As outras rodas O que você viu É o seguinte No dia que eu Converso Quando ele Me coisou A Mestre de Capoeira E aí Eu Ele tinha me dado Passou um cordão branco Para mim Desná-lo Quase da grossura Do meu braço Aí eu peguei Esse cordão E caiu Na cintura Normal E fui Vadiar Só que eu ia para as rodas Hoje em dia Tem Mestre de Capoeira Que pega Um cordão Acorda lá Espendula lá E aí Eu sou Mestre Eu não preciso treinar mais Eu preciso fazer Aí que está enganado E eu nunca Baixei a cabeça A partir do momento Que Quando o Mestre Me reconheceu Como Mestre de Capoeira Nem que eu já era novo Eu tinha 22 anos Para 23 Mas eu nunca Baixei a cabeça Sempre corri em roda E sempre dei aula De capoeira E eu ia Nas rodas lá Tinha um grupo Aqui O Grupo Quilombo Do Mestre Adilson Um grande mestre Muito fundamento Aqui tem o Mestre Ligim Que ia formar Deus O pessoal Tudo Quando eu ia nas rodas Lá O Grupo Quilombo Era 96 O Grupo Quilombo Era assim Era cheio Eu ia lá sozinho Para jogar com os caras Os caras Jogavam um por um Com mim Para isso Eu não cansava Para testar Porque eu chego Com o cordão branco Então eu queria Se virar nos 30 95, 96 E ia lá jogar A capoeira Com os caras E aí Para me confirmar Eu tentei fotos Dessas coisas Aí o predador Ia fazer uma roda Lá Ele pegou E vindo para contar Eu vou fazer uma roda Na Copa Vila Ah, vou lá Aí Tinha um Fui na Escorpião Que era aluno meu Na época Quando ele estava comigo Que esse é o de mim Foi para o Mestre Caju Que é do Grupo Regional Brasil Que no Mestre Caju Em 98 Eu filiei A Regional Brasileira Com a Regional Brasil Mas eu tinha falado Com o Mestre Mestre, você filia lá Tá, capoeira Com a temporada Aí o Mestre Ainda falou assim Caju Pega o pé E chupa Falou bem assim Não, tranquilo Aí eu fiquei Fui na filia Com o Mestre Caju Então esse Fui na Escorpião Era aluno meu No começo 93, 94 96 Aí ele foi Para o Mestre Caju Mas de boa Sempre me respeitou Um cara Aqui o pessoal Foi mais Ter mais firmeza Porque naquela época Todo mundo queria ser professor Queria ser mestre Ninguém queria ficar por baixo Ninguém queria ficar por baixo Só que naquela época lá Era Vou te falar assim O pessoal não tinha muito E quase entendimento Mas tinha muita rota Tinha muita rota Chegava de biciclete Que era coisa boa Não é que nem hoje Entendeu E daquela época Da minha época De lá pra cá Poucos estão aí Muitos capoeiras Parou com eles Porque chegou No teto De um momento E falou Pera aí Capoeira é muito forte Capoeira não é assim não Não é pra qualquer um não E aí Eu via naquela época Que o pessoal me perseguia Só que eu não baixava a cabeça Eu tava ali ó Lutando com os caras Pra mim se sobreviver Então Eu tenho uma história Que tem muitos que não tem Tem cara que fala assim Ah Eu sou de tal tal ano lá Tal tal Mas e aí a história do camarada O trabalho do camarada Né Pra ser seu mestre capoeira Você tem que Você ver o que você fez Atrás O que você tá fazendo Agora tem cara Ah Eu sou mestre capoeira Tem um formato Nunca vi uma coisa dessa Né Então A capoeira Ela é muito forte Cara Se você souber Se você dar rasteira nela Ela vai dar Um tribo de rasteira em você Então a gente tem que Levar A arma do capoeira Esse é o cara ser humilde A maior arma do capoeira Se chama humildade Respeito Educação Coisa boa Quando você vira um professor A pessoa se reconhece Principalmente mestre capoeira Você ser reconhecido Porque o mestre Porque o mestre não se forma Ele é reconhecido Pelo mestre que você tá E reconhecido pela comunidade Isso Entendeu? Eu fui reconhecido pelo meu mestre Mestre mano Me reconheceu Diploma Tudo Eu tive de batalhar Pra me ser reconhecido Na comunidade capoeira Que é o mais difícil Que é o mais difícil Eu fiquei De 93 93 94 95 96 96 3 anos Pra me ser Pra os caras ficarem Meio de boa Pra me dar um reconhecimento E aqueles que estavam Junto Que eram da mesma época Os caras não ligavam Parece que era uma perseguição Os caras não ligavam não Os caras perseguiam Mestre e Barnabé É Isso é uma coisa Interessante Que é uma coisa Que mudou um pouco hoje Hoje mudou Eu acho que Tem um lado bom Tem um lado ruim Né Mestre Que eu acho que hoje Supervalorizou A A formatura O título Que o cara Tá recebendo Né E Valoriza menos Que o que a pessoa faz Que eu acho que é o mais importante O que ela fez O que ela faz O que o senhor Tava dizendo Né Acho que isso Que é o bacana Né As vezes até a pessoa Tem Tem 30 anos De capoeira Aí chega um de 4 Ali Ele dá mais corrigo Do que aquele De 30 Isso Né Não quer dizer Que aquele seja mestre É Mas É aquela coisa Que a gente tem que pensar Né Tem que ter tempo De capoeira Mas tem que ter uma produção Tem que ter uma caminhada Legal Porque também A sua história Isso é uma coisa muito Que hoje eu venho pensando Assim que Nem todo mundo nasceu Pra ser mestre Não Nasceu pra ser capoeirista Nem todo mundo nasceu Pra ser mestre Mestra E outra coisa Quando o mestre Coisou Ensinou o diploma Pra mim O que que eu fiz Guardei aquele diploma E fui trabalhar Com a capoeira No final das contas No final aí Aí o pessoal Que Ele não é formado Mestre Mãe Tá E o que que eu fiz Peguei Joguei o diploma Na rede social Acabou Por que isso? Eu não ficava escurado No mestre Eu tinha a minha As minhas pernas Eu tinha que correr atrás Pra me fazer A minha história Né? E Eu não tenho Eu tenho que fazer A minha história ainda Tem muita coisa pra fazer Eu se correr atrás Eu sou menino Na capoeira Imagina aqueles Que tem 20 anos Que é O bambambam Ninguém sabe Tudo é Né? E eu se preocupo Quando eu vou fazer Um evento Eu se preocupo Fazer uma coisa organizada Porque eu sou chato Esse negócio de organização Uhum Se preocupo Nesse tal de horário Ah Roupa Uma lâmpada ali Tá Entendeu? Eu fico Tratar as pessoas Convidado bem Tem que ver Como é que tá Tá Então é assim Agora tem cara Que quer fazer um evento Vai de qualquer jeito Parece que o ser humano Você tem que tratar O ser humano bem Pera aí Mas como você levar Uma pedrada Que nem eu levei Uma pedrada Naquela Né? Em 2019 Tá Por causa do Aquele problema lá Do vir Mas mano Tá Que tava vendo Tudo certinho E ter a pessoa Pra te defender Uhum E se eu fazia tudo errado Não tinha moral É Ninguém me defender É o processo É o processo É o processo E se eu não tivesse Fazido a coisa Tudo certinho Ser um cara certo E o cara não é aqui Você já sendo certo Você já é Predejado Imagina você Você sendo errado Aí Pichão é pior Então Eu já rodei Muitas rodas Aqui Muitos capoistas Pararam Né? Porque vai chegar Num tempo Assim Que a tecnologia Vai que mata Se a gente Não acompanhar A tecnologia Aí Hoje em dia Os quebra-gereba É no grupo Do WhatsApp É no grupo Do WhatsApp Hoje em dia O cara só tá na liga Mas chega perto E tu não fala nada É fácil Falar no WhatsApp Ali A mesma coisa Você vai ensinar Um aluno Hoje tem que ensinar No online Tem que ensinar No online Mas é frio Você tem que estar Lá da lata Com ele ali Ensinando ele ali Entendeu? Porque você tá Você tá sentindo Aquele calor humano Mas hoje tem que ser Online Ainda mais quando os caras Tem que ir Um grupo muito grande Tem que fazer isso Mas Não é bom É bom num ponto E ruim no outro Que você tem que estar Tomar cuidado É Agora sim Pra A gente tá Caminhando pra encerrar Eu tenho Eu primeiro queria Que o senhor falasse Pontuasse Rapidamente O que a Capoeira Trouxe de bom Pra sua vida E depois nós vamos Terminar fazendo um som A Capoeira pra mim Que ela me trouxe De bom Ela me trouxe A saúde Né Ela me trouxe As amizades Certa Né E ela também Porque eu vivo Da Capoeira Mas eu vivo Com pouco Não vivo com muito Né Que nem falam Um pouco Com Deus é muito E muito sem Deus é nada Né Se tiver arroz E feijão Pra mim Eu como aquele arroz E feijão Se tiver só a farinha Eu como a farinha Então A Capoeira pra mim Trouxe A humildade Né Ela me trouxe Muita valorização Principalmente no nome Né E hoje em dia E hoje em dia Essa é isso O que vale Hoje na vida A gente É o nome É a identidade Se você não tem a identidade Errada Né Se você andar com o cara Errado aí Você também É errado Então a Capoeira Me trouxe isso aí Me trouxe Harmonia Né Alegria Amizade Né É O dom que Deus me deu Tocar Cantar E Jogar E ensinar a Capoeira Né Tanto que Se eu for falar De tantos eventos Que eu fiz É muito Então a Capoeira Me deu isso aí É uma amizade Que não é você Que nem o menino lá Né O nome dele Como é o nome dele Tiago O Tiago Marquinhos Isso Quando eu vi você lá Foi em onde que eu vi você Lá em Bonita Acho que foi a primeira vez Primeira vez Em 2008 É 2009 2009 né Aí a nossa amizade É assim que a Capoeira Me trouxe Amizade sincera Né Porque eu sempre peço Para Deus o seguinte Deus Tira as pessoas De uma oferência No meu caminho Sabe Põe pessoas boas E Deus ouve Deus ouve a gente Né Então é isso aí Para mim foi uma maravilha Fazer essa entrevista Né Eu tenho muita coisa Para falar Mas não dá Tem que fazer um livro Né Eu tenho que fazer Um livro Isso Da minha espancada Porque eu já apanhei Já bati E hoje eu quero Só o que O que Filosofia de vida Né Isso Já estou com meus 50 anos Aí Então tem que Se cuidar Né Por isso que eu tenho Que eu tenho que ser sim Para quando eu for precisar A pessoa Não virar as costas Porque graças a Deus Até agora ninguém Viu as costas Para mim Primeiro amigo Ah não Vamos dar o mestre Barnabé Ele é Só velho da Capoeira Então é isso aí Meu amigo Um abraço Obrigado mestre Vamos fazer um sonzinho Para finalizar Você tem que convidar Nesse bate-papo aí Se eu e o Thiago Faz um sonzinho aí Nós é que agradecemos Né Então bora lá Essa ladainha aqui Para mim É uma alegria Essa ladainha Para eu escrever O que aconteceu Com o mestre Lá Grande Médica Capoeira Angola Foi o organizador Da Capoeira Angola Vamos embora camarada Meu filho Embauchou Onde chorou Foi tão tristeza Mestre partinha Morreu Cego e velho Da pobreza Ele até foi Despejado 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 Onde dava aula Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Deus Camarra Viva a pastinha Viva a pastinha Camarra E fui angoleiro E foi cabeceiro E foi cabeceiro E foi cabeceiro Camarra E volta do mundo Camarra E que o mundo E que o mundo Deu E que o mundo Deu Camarra E que o mundo Dá E que o mundo Dá Camarra E vamos embora Vamos embora Viva a vuxa Camarra Foi Mas foi Mestre partinha Da terra Se foi capoeira Foi Capoeira Foi Mestre Valdemar Da terra Se foi capoeira Foi Mas foi Mestre João Pequeno Da terra Se foi angoleiro Foi Mas foi Mestre Valdemar Da terra Se foi Angoleiro Foi Mestre partinha Da terra Se foi Angoleiro Foi Mas foi Mestre partinha Da terra Se foi Angoleiro Foi Mas foi Vozes da Capoeira